Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você que tá correndo de corvos gigantes aqui em Dércio, te dora. Eu sou o Vitor. E eu sou o Mancha. Corre, corre, Louros e a Maria. Corre, corre. É isso aí, rapaz. É você que tá aí nessa tensão. É você que tá no bico do corvo. Deixa aí seus comentários. Deixa a sua inscrição. Deixa o seu like. É isso. Deixa dinheiro pra gente. Deixa recomendações. Deixa de investimentos. É isso aí. E séries na Netflix que estão aceitando qualquer coisa. E vamos embora que o episódio de hoje já começa nervoso. Sai no olho. Porrada, porrada. Vai pra lá. Rapaz, ele solta com vídeos? Ele, ele solta. O que que tá acontecendo? Não sei, eu não sei, eu não sei. Ai, Jesus. Bom, digamos que isso é tudo que a gente queria, né? O jogo inteiro. Ah, é? Isso aqui tá catártico. Isso aí é que, tipo... Esse BO não era nosso. Tinha nada a ver com a gente. Nada. Esse vacilão meteu a gente no rolê. Pô, eu tomei uma porrada ali sem nem ver. Ai, tomei outra porrada sem nem ver. Eu vou bater o recorde, hein. O que? Da morte antes dos cinco minutos. Pô, é... Se eu não aguente, é ir mais quatro, pelo menos. Ai, Jesus. Jesus, resista. Resista, homem. Cruzes. Ele não para quieto. Vai que nervoso. Se eu paro pra poder te... Apanhe parado. Apanhe quieto. Apa, o pessoal não colabora, né? Não é? Vai rolar um apanhamento. Tem que ter duas partes envolvidas. Se só tiver uma... Até agora que mais apanhou fui eu. Não em quantidades quantitativas. Que eu acho que eu bati mais do que eu apanhei. Mas em quantidades qualitativas. Quantidades qualitativas é complicado. O senhor confundiu o corvinho ali, você viu? É. Ah, foi? É, ele virou pro lado. O senhor esquivou. Ficou te procurando. Ele tá mais confuso que eu, então. Olha, não sei. Ai, caraca. Quase essa agora foi... Olha. Eu senti... Senti um passeio meu chegando perto. Passou o reitinho. Chegou outro... Pensou sentir outro corvinho. Corvinho ventusca. Caraca. Exatamente, senti. Meu irmão. Então, tudo isso era pra não morrer. Aparentemente o BO é esse. E o malandro aqui ficou bolado que ele... Que ele ia morrer. Vai ficar desgraçado. Isso é o... Ah, droga. Porra, morri do jeito mais imbecil. Que eu posso... Deus, esse mole. Pelo menos o senhor chegou na faixa... Pelo menos na faixa de um miojo, assim. Três minutinhos, hein. Três minutinhos. Aguenta mais. Entendi, tá bom. Pula, pula. Ah, vai. Eita. Pensei que vamos tá bem. Tamo bem. Ai, ai. Ai, meu Deus. Essa galinha oversize aí tá difícil. Vai lá, homem. Vai lá, homem. Vai da frente dele. Ai, meu Deus. O buraco dele que ele deixou do chão. Socorro, Jesus. Morte, mãe de reforços. Empresta a força aí, cara. Sei lá. Chama a peste, a guerra, alguém. Um dos seus amigos. Ou subordinados, sei lá. Não é? Ai, que seus cupichas. Errou. Ele também. Tá achando, tá achando. Tal qual o pequeno Hugo. Vai. Ah, acabou o meu tiro. Agora que eu percebi. Volta aqui. Esse, esse... Como? Eita. Pô, isso foi de graça. Esse buraco negro ali tá te atrapalhando a movimentação? Aham. Não compensa tentar dar uns tiros nele, não? Eu acho que ele já saiu. Pelo menos eu não tô vendo mais ele. Ele tá aqui pra... Estaria aqui pra baixo, esquerda. Agora já foi. Pera aí, cara. Eu sei se dá pra perceber, mas isso aqui é um pouco tenso. O que é isso? Eita. Isso te acerta? Não sei, eu tô com medo. Porque tá... Os bichos tão vindo atrás de tu. Tão. Pera aí, rapaz. Meu Deus. Eu sou do sindicato, eu sou do sindicato. Por deixa eu passar o início da música. Meu Deus. Putz, errou. Jesus Cristo! Aque tá quase! Tá quase! E morra, desgraça. Condenado, misericórdia. Olha, eu vou te dar uma dica de ouro, hein. Se você acertar ele, acelera o processo. Ah, não. Caraca, quase que eu morro. Tá quase. Meu Deus, o bichinho tá rachando mesmo. Resista, resista. Não, 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 pula. Ai, perda. Estourou o microfone todo. Tu esquivou na direção do negócio, cara. Pois é, cara. Fui na hora final ali. Caraca, que inferno. De novo, hein, Victor. Rapaz, olha nóis aí, traveste. Agora vai. Não é possível. Olha o corvo, olha o corvo, olha o corvo. Eu sei, eu sei, eu sei. Qual deles? Sai. Isso, garoto. Eu não sei o que essas merda fazem, eu tô batendo nelas. Na dúvida. Você pergunta o que é antes de matar o mosquito? Eu não. Então, só senta a mamona, irmão. Sai. Não, só senta. Caraca, cara. Que maluco tenso. Quem diria? É, estica grudado em você. Eu acho que me deixa mais lento, né? Acho que sim. Vai. Vai. Com a munição cheia. Eu sei. Agora já esvaziou. Sai. Ah, vim de aduma. Sai, 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 sai. Só o corvo, o corvo. Pula. Vai, garoto. Meu Deus. Atira, atira. Acabou, acabou. Sai. Morre, desgraça. Ô. Jesus Cristo. Que que é isso, meu Deus. Saravá três vezes. Cruzes. É uma galinha gigante. Olha que catártico, eu diria. Ô, aí, ó. Ô, finalmente. Você resgatou. A merda é que agora a tela tá piscando vermelha, mas tava vendo. Eu só leia aí, por favor, né? Porque, pelo amor de Deus. Não sei dizer quanto tempo faz que não sinto abrindo o rosto. Ou vejo bem qualquer coisa. A gente não dá valor até deixar de ter, não é mesmo? Vi muito disso no meu trabalho, mas desde que o senhor das portas me prendeu, nunca pensei que isso aplicaria a mim. Sinto muito pelo seu amigo emplumado. Sempre é difícil para os reis se desapegar e nos botar. Pode ter certeza que não tem nada difícil, não. Vai, vai, tá. Ainda mais difícil quando você mesmo deve ceifar. O difícil era não ter matado ele antes. Eu compreendo esse sentimento. Compreende não, irmão. Compreende não. Mesmo que não tenha sido a sua intenção, você fez um enorme favor, povo. Mas ainda não acabou. Ih, rapaz. Porque mesmo que a porta tenha sido destruída, meu poder ainda está preso nos escombros dela. Rapaz. Para forjar a porta foi necessária uma parte da minha própria alma. E eu preciso dela para voltar ao meu trabalho. Que isso, Sandman? Isso significa que para darmos um fim a este ciclo, algum outro ser precisa derrotar o senhor das portas. Já sabe quem é, não? Só o que trabalha nessa merda. Não vai ser o bom cauda, né? É. Pode ter certeza que não vou mais fazer acordos. Volte para o seu escritório e sei falar mais do seu chefe, povo. Rapaz. E lembre-se. A morte está do seu lado. Não. Onde é? Observando, né? É. Ajudando que é bom ou nada. Pessoal só gosta de delegar. Vamos voltar lá para o escritório, né? Vamos voltar lá para o escritório. Vamos voltar lá para o escritório. O senhor diga alguma coisa para a gente voltar para o escritório, sei lá. Transição corporativa. E aí, Vitor? É hoje o dia do sindicato, hein? Nós tomamos os meios de produção. Chegamos a um momento previsto há muito tempo. Eu dou a te falar que está parecendo ser mais ou menos isso mesmo. É lá o X no chefe, Lau. É. Hoje a porta da morte foi aberta. É a própria morte foi libertada sobre o mundo. E have seen the means of production. Não temam. Porque não é o fim dos dias, mas o começo de um brilhante futuro. As forças da vida e da morte foram lançadas sobre o caos de forma anormal por mil anos. E nós, corpos, tivemos influência nisso. Devemos corrigir nossos erros. Vote 16. Digo, devemos aceitar nossos destinos. Devemos rejeitar aqueles que nos levam para o futuro sem esperança. Aí, ó. Está na hora de acabarmos com o reinado do Senhor das Portas e retornarmos para o ciclo de vida natural. Está parecendo que ele entrou na turma da calorada para falar da eleição do DCR, sabe? Mesmo com o nosso mundo à beira do sumiço, almas como esses espíritos da floresta ainda conseguem emergir das fissuras. Logo, uma nova era terá início e o mundo florescerá com nova vida. A florzinha ali olhando para ele. Para quem só condensa, as horas finais desse dia anunciado devem ocorrer como ordenado. Eu vou sentar aqui sem fazer nada e o corvivo vai... O corvo que libertou a morte será que acabar com o reinado do Senhor das Portas? O cara está com um poncho, é isso mesmo? Agora que eu vi que ele está com um poncho. Ih, rapaz, olha lá, o portão. Eita, uma vez que falo em Landro, eu só penso em Malandro. Pode ser. Sinto como se meu mundo estivesse demorando sobre meus pés, mas também me sinto esperançoso pela primeira vez, hein? Na verdade, acho que é a primeira vez que sinto esperança. Talvez eu não tenha mais que trabalhar, tem mais que fazer a mente. Agora você trabalha para o Estado, amigo. Toda a sua história de morte e renascimento é assustadora. Mas acho que todas aqui estão fatos do que este mundo se tornou. Um novo mundo, um novo começo. Será que também vamos ter novos programas de TV? O pessoal está com as prioridades em dia. É essa que eu chamei de editar? É. Sei que parece que o mundo está acabando, mas realmente espero conseguir um novo emprego depois disso tudo. Sinceramente, eu adoro digitar. A sensação de teclas nas minhas penas, os cliques e claques de quando eu pressiono, olha só como eu me empolgo. Já está virando fetiche aí, minha senhora. É. Aí em frente, espero que você consiga resolver esse caos. Eu tenho currículo para escrever. Você pode me vender ainda as coisas? Estou ligado que quem pega esse dinheiro é você, né, filhão? Tu que pega o dinheiro, né? Não tem que nem se manifestar ali. É, vou botar aqui em velocidade, que eu já queria colocar há algum tempo. Velocitar, velocitar. Velocitar. Agora a gente tem que se preparar, né? Para encontrar o senhor das portas, né? Fazer uma montagem de treinamento. A gente vai atrás das portas do Shrine, não é isso? Isso. Como é que é? Vamos buscar o que a gente deixou para trás. Exatamente, exatamente. Vamos para o primeiro. O primeiro é assim onde está, hein? Vou lá, hein? Vamos lá, Vitor. Ei! Tudo igual. Tudo como sempre. Tudo como sempre. O primeiro está aqui, ó. Ah, tem um arpéu ali. Tem. A gente vem para cá. Pimba. Para cá. Agora aqui a gente cai. E é sangue. Ah, mulher. Aí, garoto. Altar. Chama de altar. Para o senhor apanhar mais. Exatamente. Finalmente. Pelo menos para o mestre final, né? O santuário antigo ofereceu um fragmento de cristal de vitalidade. O cristal completo deixa sua alma repleta de vigor, aumentando sua vitalidade. Paz. Vamos para o segundo agora, né? Vamos embora. Então, vamos lá, Vitor. Foi um que acendeu as piras. Porque aqui o Vitor pira. O bom é que você me dá tempo de eu trocar de aplicativo e dar play, né? No tempo. Acende aí, filha. Com o quê? Tem que bater no cogumelo aqui antes. Aí. Deve ter aberto ali. Ah, lá. Surgiu uma ponte. Porém, contudo, todavia. Vejo que tem um bagulhete aqui, ó. Deixa eu ver uma... Tem que atirar no poste. Eu acho que sim. Costuma pegar no poste. Ou não vai? Olha. Parece que tem que ser bem mirolha ou não é por aí? Não, não é por aqui. Aqui, pra baixo aqui. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Por cá. Tô achando que isso aqui vai me dar uma alma só, mas... Fazer não que eu esteja desperdiçando. É, uma alma. Foi. Show. Foi pra cá, pra baixo que abriu, não foi? Sim. Isso aí. Opa, energia. Show. Não é sangue. Ah, não, é vida. É sangue. Achei que tava... Achei que tava meio... Mesa. É. Show. Agora pro terceiro. Vambora. Olha aí. Vamos pro próximo, hein, Vitor. Vamos lá. E... Errei. Ou não, a gente tenta de novo. Ele tenta novamente. Pô, mas o bicho não... Boa foi, hein, Vitor. Aí, garoto. Pô, agora a gente sabe pro que serve esses troços aqui. Vai, vai. Ó. Oi. Mais um, hein. Aí, garoto. Aí, ó. Esse é o terceiro. Sei lá, já perdi a conta. Esse... Não é o terceiro, pô. Toma dois. Bora, Vitor. Pro quarto agora. Quebrei. Não, filha da... Meu Deus. Foi pra mim? É, eu tenho que trocar pro cronômetro. Cara nervoso. Meu Deus. Cruzes. Ai... Tadinha da minha mãe. O que que ela te fez? Ai, ai. Falta mais um. Tem tempo. Ah, é? Tem tempo. Que merda. Pera aí. Tô aqui. Tô aqui ver esse esplêndido. Pera aí. Deixar isso aqui por último, né? Vai. Aí. Caraca, não foi. Tem mais a um? Não sei. Tem um ali. Tem que bater na ordem? Não, né? Não. Foi. Ah, moleque. Era só uma questão de velocidade. Ah, sim. Aí, ó. Aí. Penúltima. Pagmão de cristal. Mais um. Mais um. Mais um. Aí, garoto. Vamos embora. Ai, Jesus. É o último, Vitor. Tinha que ser com emoção. Lógico. Nosso amigo australiano. É. Meu velho inimigo. Ah, você mesmo. O Vitor. O Vitor é mal. Não dá um descanso pra gente. Ai, meu Deus. Agora foi o Boomerang. Pelo menos. Por que que eu ainda tô com esse negócio equipado? Não sei. Meu Deus. Ei. Então, né? Vamos começar de novo? Não, não. Vou matar ele agora. O problema é que... Provavelmente não é o último. Não tem problema. Digo nada. Vambora. Cadê agora? Quem é o próximo? Ah, meu Deus. Eu tenho aquele bicho que atira. Pelo menos pega neles também, né? Sim. Ah, ótimo. Melhor ainda. Troca pro gancho. Cadê o outro? Morreu? Caiu dentro da água. Quando o camarada ali destruiu. Eu tentei fazer a mesma coisa, mas não funcionou. Ai, deu certo. Caraca, que que é isso, hein? O senhor gostou? O desmaiou o trazinho ali. Não, mas o senhor gostou do meu instinto aqui superior? Por... Ultra Extincto. Por Ultra Extincto, rapaz. É, tá pensando o quê? O negócio explodiu e eu nem olhei pra trás. Último, hein, Vitor. Pô, mais um sanguinho, hein? Agora o senhor está 50% mais resistente. Pode apanhar muito mais. Ai, aí o cristal completo deixa sua alma alguma coisa de vitalidade. E é isso que eu preciso dessa vida. Rapaz, agora tem mais um de energia pra gente pelo menos ganhar mais uma flechinha, não é isso? Não é? Vamos lá. Aí, Vitor, mais uma, hein? Esse aqui eu acho que a gente só vai... A gente chegaria só por conta de... De pistas. Mas como o senhor está aí com o macetão na mão, então vamos que vamos. Aí, garoto. É. Tem que ter os esgotos, né, cara? Tem que... É, claro. Tem que ter o bagulho na minha cara. Pronto, agora falta a espada. Nossa última ala. Pra gente chegar 100% novo. Você vai perder energia aumentando sua capacidade mágica? Moleque, ganhamos uma flecha, um Hadouken, uma bomba... Não, uma bomba não vai rolar. Meia bomba. Você que está aí meia bomba, deixa nos comentários. Caia aí, caia aí, meu filho. Caia no chão, no chão, no chão. Ah, tá. Caí. É essa parede aí, ó. É essa parede aqui? É. Então, kabum. Vem aqui mesmo. As paredes têm pontos fracos que os olhos não veem. De trás de duas colunas gêmeas, um segredo espera por ti. Duas torres gêmeas. Aí, 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 aí. Ah, esses dois aqui? É. Ih, rapaz, não é que é aqui mesmo? Tem uma casinha de rato ali, ó. Dois. As paredes têm pontos fracos, sim. Na direção em que o rosto gigante está olhando o segredo espera por ti. Pô, é aquela máscara esquisita mesmo. Sim. Tá vendo? Essa parede aí mesmo. O que temos agora? As paredes têm pontos... Já, já, tô sabendo, tô sabendo. Debaixo de uma gárgula, o segredo espera por ti. Ah, agora sim, é lá onde eu achei que era. Fiquei atrás daquele gelo lá. Ah, tá. Bem, pelo menos é tudo pertinho, né? Não precisa andar muito. Aí. Ah, tem um gárgula aqui. O segredo... Ah, tá. Tem que destruir aqui embaixo. E agora? Existimos para servir aqueles que se opõem ao senhor das portas. Agora tem que voltar lá pra pegar. Tá aberto. Ah, então aquele que eu falei lá do... Cara, como é que o negócio dá o nome aqui desses... Não é Shire... Shire é em inglês. Altares. Os altares aqui... É... Não tinha dica, não. Era na cagada mesmo. O que dá pra você ver as paradas? Sem... Sem querer muito contexto, pra não pegar muito spoiler. Não, esquerda, esquerda, esquerda. É pra cá, é pra cá. Estou completamente perdido. Pra variar. Vai ficar algo diferente. Se eu não caiu na água, tô até estranhando. Tá vendo? Não sou eu. Quem tá aqui é outra pessoa. Não é o Masha. É o alvejado. Rapaz, você encontrou um amontante. Cadê a jazante? Jazante? Não, o juzante. É, eu tô louco. Certamente era empunhado por uma figura imponente em tempos passados. Hoje está sendo empunhada por uma figura impotente. Você pode equipá-la no menu de armas. Vamos ver. Dando um e vinte e cinco, mais alcance. Mesmo número de golpes. Tem a velocidade da... Não, é mais lenta, não é? É mais rápida. Não, tempo por golpe. Zero cinco. Então, pô. A outra... Ah, tá certo. É mais lenta. É, tem a mesma velocidade do machado, mas é mais forte que o machado. Acho que tem mais alcance também. Tem mais alcance. Tá bom? Papaz? O alcance é nervoso, hein? Gostei. É com esse aqui que eu vou ceifar a vida do Senhor das Portas. Não é isso, Vitor? Aí, vamos lá. Ai, Vitor, nervoso. Não fique assim. Tô nervoso. Tô com medo, cara. Tô com medo, cara. E vai só... Bom dia, senhores. Ih, parece aqueles bichos que aumentam o poder da minha... Do minha magia hoje. Não é? Parece mesmo. Pra cá, que eu nem sei se é pra cá. Rapaz, o que aconteceu ali? É que é só pra olhar pro... Olhar pro abismo e o abismo olhar de volta pra você. Acho que com licença, Red Bull. Senhor das Portas, tenho observado você, jovem corvo. Nunca pensei que as coisas chegariam a esse ponto. E cá estamos nós. Que loucura. Todos que são como eu são criados pelo Senhor que os precedeu e são treinados para assumir seus deveres antes que ele se esvai... Que esvaia. No dia em que somos criados, sabemos o dia em que vamos morrer. Meu predecessor, meu criador, era um tirano de coração gelado. Era obcecado com regras. Ordem. Com a forma que as coisas deveriam ser. O velho tolo nem sequer me deu um nome. Acredita nisso? Pô, pra alguém louco por ordem não dá nome pra alguma coisa? Como seria a sua vida se você soubesse o dia exato em que morreria? Se todos os momentos de sua existência estivessem atrelado ao fim dela? Bem, na verdade é, né? Tive que fazer tudo em meu alcance pra me salvar. Sei que minhas ações não são moralmente louváveis. Talvez nem mesmo sejam justificáveis. Mas não posso me permitir morrer. Me recuso a me entregar sem lutar. Tu sabe que tu vai morrer, né? Então, portanto, jovem corvo, está pronto pra lutar pela sua vida? Assim como estou pronto pra lutar pela minha? Eu não, amigo. Tchau. Podia te resolver isso numa partida de buraco. Não é? Já tomei uma porrada ali. Ah, que é isso, meu Deus? Ih, rapaz. Jesus. Corri pra dentro do boi ali. A primeira é só o experiment. É. Ih, rapaz. Tomara que encha meu sangue, né? Não é quando entra. É. Verdade. Ai, ai, ai. Crê em Deus. Paz, Jesus. Não, não. Ai, morri. Rapaz. Que loucura isso aqui, Jesus. Socorro. Vamos lá. Tem que dar menos mole na primeira parte. Ah, não. Voltou. Ah, que beleza. Eu gostei dessa missão. Deixa eu ir pelo cantinho aqui, maceteado. Olha o gacho. Cara, ele tá fazendo arminha? É isso mesmo? Não. Não, não. Ele fez o sinal de arminha ali, cara. Por isso que eu não gosto dele. Ah! Tem que dar menos eu volto aqui. Volto aqui. Colado. Mais. Foi, foi, foi. Durante. Já, coisa aí no outro. Já, tô fazendo. Tem que bater no senhor. Porrada nele. Porrada. Porrada. Eu tô apanhando. Eu não falei em quem. Ah, droga. Tomei um cascudo ali que doeu. E tome. E tome. Ah, safado. Quase de fugir, rapaz. É. Sinto que esse aqui vai ser nervoso, hein. Direita. Ai. Outro lado. Boa. Pro outro lado. Ih, funcionou. Passei ali no moco ali. Pô, ficar no canto com medo. Chorando no medo é minha especialidade. Pela primeira vez isso se pagou. Vai. Ó. Sem tomar uma porrada, hein. É isso. O moleque tá... Arisco. Ó. Menino novo. Corvinho novo. Ó. Só. Pô, tá rolando várias desquivas aqui. Ainda bem que eu tô... Sem desquiva. Eita. Vai pra lá. Sai. Sai pra lá. Sai pra lá. Agora foi uma desquiva. Da clássica. Foi. Quase que eu morro. Toquinho. Toquinho. Porradão. Vai fugir. Vai fugir. Eu sei. Tô batendo nele. Não sei se faz diferença, mas eu tô batendo nele. Não, fuja. Não, fuja. Bicho, agora ele tem um território novo. É. Acelera. Boa, garoto. Que isso, hein. Assim que eu ensinei. Que isso, ó. Não vale nada, ciclo alando. De primitário. Dezé a banda da bet. Cuidado. Que isso, gente. Ele tá imitando a bet. Dois. A bet dá mais um. Será que ele vai fazer igualzinho? Ou ele vai ficar só nessa? Ele vai ficar só nessa. Ele vai ficar só nessa, hein. Um. Dois. Dois porradão. Caraca. Que Jesus. Tô indo. Mas é de nervoso. Soquinho. Soquinho. Porradão. Sai. Uh. P. Vai, garoto. Soquinho. Soquinho. Porradão. Isso. Tira a tinta. Vai, vai, vai. Vai fugir, vai, vai fugir. É. Não. Volta aqui. Miserra. Meu Deus. Alguém enche meu sangue. Pelo amor de Deus. Dá uma florzinha. É. Ai, 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 ai. Ah, não. Ah, não. Putz, grilo. Ela só fica parada. Era, por que que esse bicho, eu pensei que ele não viria, não viria pro seu lado de cá. Ai, desgraça. Ai, desgraça. Consegui passar daquela parte, achei que só tava com o de sangue, mas me botou aqui, de volta na repartição. Não ia dar nada. É. Olha lá, abaixa, abaixa o burguês. Vamos lá. Tudo destruído. Ocupa. Ocupa a repartição. Por que estamos aqui, curro? Porque eu tô te enfiando no cacete e tu tá fugindo. Por que eu existo? Pra seguir o espaço dos senhores antes de mim? Pra repetir as mesmas coisas inúmeras vezes? Pra quê? De que adianta? Se vamos ter que morrer no final. Não, só quem vai morrer é você. Acho que nunca vou saber. Por que eu nunca vou morrer? Rapaz, que loucura. Que isso? Ele abriu... Abriu um portal ali diferente. Tá sugando as almas tudo. É. Ele abriu o cofre, né? Acho que sim. Eu acho que era só aquecimento, hein? É, último senhor das almas, rapaz. Das portas, cara. Das portas. Das portas. Eu tô estressado, cara. Você me perdoe. Soquei, soquei, socão. Estamos adestrados. Ai, meu Deus. Ele tá misturando tudo. Agora ele vai fazer tudo. Backhand. Isso aí é novidade. Isso aí é daqueles bichos lá que... Melhoravam nossas habilidades. É verdade. Que que é isso, meu Deus? Magia, magia. É isso aí. Escada, escada, escada. Ah, não. Não dá pra subir, não. Esquece. Eu tô só desespero mesmo. Eu só desespero mesmo. Eu só desespero. Ai, eu achei que ele ia ter que subir e bater nele. Boa. Magia. 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 Ah, droga. Pô, foi uma desquiva ali no finalzinho. Off. Eita, que isso. Passou por dentro, hein? Aqui a gente... Aqui a gente passa por dentro. Vai. Caraca, agora que eu vi que eu tô por um de sangue ali. Off. 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 Ah, agora é só alegria. Agora é o momento de desespero. Ai, deixa eu cortar a dedo do correria. Vambora. Ah, miserável. O senhor vai falando aí que eu tô pilhado. Eu tô pilhado. Vai lá. Desviou, bateu, correu. Estalou. Vai rodar de novo. Pulou. Desviou. Bateu. Saiu. Estalou de novo. Isso aí, garoto. Magia. 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 Tem magia também, né? Tô de lá. É, este é o... Ciclopes. Ah, merda. Fui rápido demais. Sai. Boa. Boa. Sai. Sai. Mais um. Sai. Magia. Magia. Ah, merda. Agora já tô aqui. Tá no inferno, abraço capeta. Boa. Sai. Ele vai rodar. Ah, não. Não rodou, não. Ah, hoje não. Hoje não. Hoje não. Não. Boa. Magia. Vamos que vamos. Magia. Magia. Ah, merda. Desgraçado. Desgraçento. Ciclope. Ó, te falar que eu... Ah, merda. Não deu. Ele me pegou ali entre a cruz e a caldeirinha. Sai. Ai. Agora foi de graça. Tava tão bom. Sai. Boa, garoto. Mais um. Sai. Boa. Tô nervoso. Sai, sai, sai. Se o senhor tá nervoso, imagina eu. Faz duas porradas de graça e magia. 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 E olho. E tudo vir. Agora f***. Agora que eu tô caindo nessa toda hora. ai, 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 ai ai, ai, ai ai, 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 ai ai, foi sobrevivi, sobrevivi vai rodar boa garoto sai, 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 sai ai, castate, quase boa sai sai, isso duas porradas de graça morre, me sento, foi ai Pô, caia de joelhos perante seu novo mestre, o senhor da porca, por favor, me perdoe, agora tu pede clemência, né, desgraçado, vou enfiar minha chave mestre aqui, ó, que isso, é a minha espada nova, ah sim, que susto, só sem pensamentos libidinosos, foi, ainda ganhou umas 500 almas, hoje prestamos homenagem a um ser que moldou a essência do nosso mundo, é o epitáfio? É o fim de uma linhagem, o último senhor das portas, rapaz, o que a gente faz agora? Para alguns, era um líder misterioso, para outros, uma nuvem negra que pairava sobre o mundo, Ouvido pelo desejo de ser maior que seu criador Paz, parece uma máquina de lavar, ele será lembrado pelo seu papel na modernização da tecnologia das portas Um tecnocrata? É, por conseguir manter a ordem em um mundo moribundo, tá moribundo por conta dele, né, mas tudo bem, e pela sua determinação inabalável em escapar da morte, a qualquer custo Tá parecendo o Lord Farquaad, né? É, é, é por isso Você, alguns de vocês, irão morrer, talvez esse é o sacrifício que eu estou disposto a fazer Ele não sofreu nada, quem sofreu foram os outros, quem sofreu foram os outros Suas motivações podem ter sido todas, mas a vontade de viver está profundamente arraigada Quem pode dizer o que qualquer um de nós faria se tivesse as mesmas opções deste senhor Vamos fazer silêncio em homenagem a ele, prestem-se as últimas homenagens O tempo dele neste mundo acabou Tô achando que o... Excelente, tu viu? Não A piscadelazinha da morte Ah, sim Muito bom Eita O epitáfio que controla tudo, hein É, tô achando também Paz Aí, ó Acabou, mas não acabou Não é isso, Vitor? Acabou, mas é mentira Esse é o final, mais ou menos O final só que não Esse é o final só que não Vamos jogar o final Final real, oficial Não é verdade? Aí, ó É assim, não Dois pessoas Isso aí Belo, belo, belo jogo Belo jogo Mas vamos dar nosso parecer e nossa nota depois do final real oficial Isso aí Não é isso? Então, pô, você que tá aí, gostou, curtiu Deixa aí nos comentários Conta pra gente o que gostou O que que não gostou Aí todo mundo feliz em volta da lareira Só felicidade Mas o que, Vitor? Deixa aí o like Deixa aí o comentário E vamos pro final real oficial No próximo episódio Exatamente Olha lá, o pessoal na mesa Vamos ver, vamos ver um pouco Olha o Darwin ali Ah, é verdade Olha lá, essa parte aí A gente acabou abrindo Então, André Achei o Jardim do Bom Caldo É É você ali, ó É, pois é É o nosso Eu não É o nosso amigo Lúrio Zé Maria E o Afrozinha tirando a onda no Bom Caldo E o Bom Caldo, exatamente Ele voltou a ter uma cabeça Acho que não era o que ele queria, mas É isso? Ficamos aqui? Então ficamos aqui, Vitor Acho que sim É isso O senhor chama aí os retângulos Então, você que tá curtindo Clica aí no meu retângulo Pra ver o que a gente tem feito mais novo Ou clica no retângulo do Mancha Pra ver o próximo episódio E vambora Até mais, gente Agora Até o final real oficial